Olha aí gente, o meu pé de tomate, tirei bastante folha dele, olha como é que tá bonito, ó, tá lindo, saudável, olha aí, cheio de tomate, olha que coisa linda, gente, olha que benção, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Olha gente, isso é benção de Deus, né, só Deus pra nos agraciar, né, com tamanhas bênçãos, né, que a gente, olha gente, vocês conhecem isso aqui, vamos ver se vocês conhecem aqui, a gente conhece aqui como serralha, muito bom, ó, nascendo outro pezinho aqui, ó, olha, serralha, é muito bom, gente, muito gostoso, Eita, uma delícia, serralha, a nossa famosa serralha, e as minhas cebolinhas, ó, tirando que as franguinhas ficam andando aqui dentro da minha cebolinha, o restante tá tudo bom, tirando que elas ficam, aí, ó, mamão, gente, é incontável os pés de mamão que eu tiro daqui pra plantar em outro lugar, porque não tem como eles nascer aqui, a gente come mamão, joga semente aqui, ó, vai nascendo tudo, ó, Cada pé de mamão lindo, e hoje, gente, eu colhi dois mamão, mas delicioso demais, um eu já comi quase tudo, agora de tarde, comi um quase inteiro mamão, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Tá vendo, gente, olha, gravei, é, colhi, né, esse mamão, dois mamão hoje, dois do mesmo tamanho, olha, que lindo, mamão maduro, ó, delícia, aí, esse aqui, eu já comi quase a metade, quase todo ele, mulher, demora a comer, eu vou só comendo mamão, olha aí, que delícia, Goiaba, colhemos goiaba hoje, colhemos também o abacate, limão, tomate, que eu já estou colhendo também dali, esses aqui estão meio feinhos, né, que é daquele pé de lá, olha só, tomate, daqui, entendeu? Então tá aí, gente, olha aí, que benção, tudo de bom e pra vocês, gente, muito obrigado aí pra assistir nossos vídeos, compartilhar, curtir, tá bom? Deus abençoe vocês.